tem que limpar assim limpa agora isso limpa o armário limpa tudo vamos limpar o armário ensina de limpar a mamãe vai ser assim isso limpa tudo ó limpa limpa a geladeira a geladeira limpa aqui a geladeira limpa deixa limpinho ele quer abrir deixa limpinho pra mamãe a geladeira assim vai vai lá limpar o papai então limpa o armário vai limpar o papai também isso e a mamãe limpa a mamãe limpa a mamãe limpa assim aqui como é inteligente ali de baixo né gente você vai ser ajudante da mamãe eu não sei como é que ele gosta só fica debaixo das cadeiras e quer passar onde não dá é sempre assim não sei se eu não sei o que ele gosta